Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos à nova temporada de Minecraft UFC Medieval. Como vocês podem ver, tô com a minha roupinha medieval. E quem tá entendendo a referência da minha roupinha, comenta aí no vídeo que eu quero muito saber, beleza? E caraca, né? O Minecraft medieval aqui tá na hora, hein? Vamos ver como que ele vai ser? Mas ó, antes, galera, a gente tava percebendo umas coisas bem diferentes nele aqui. A primeira é que olha a versão do Minecraft que ele tá. Olha só, estamos na versão do Minecraft 1.16.5. Mas será que eu vou jogar numa versão nova pra variar, né? E bom, eu tava dando uma olhada aqui no nosso inventário e, mano, tem muitas coisas diferentes. Exemplo, tem um muffler que, pelo que eu entendi, ele serve pra eu tentar mutar qualquer som do Minecraft que eu quiser. Então, deixa eu ver. É, basicamente é isso. Se eu quiser, eu posso literalmente mutar o som do golem andando. Então, isso é bem útil pra algumas coisas. Outro mod que eu tô olhando e que tem aqui é um Dog Inventory. É um Dog Inventory e eu não consigo clicar. Eu acho que é do Dog Charm. É, é do Dog Talents. É do Dog Talents. Legal, legal. Outro mod que tem aqui, esse aqui eu conheço. Esse mod é bom. E ele vai ser uma das coisas que eu vou focar nessa temporada, que eu acho que ele vai me dar muitas vantagens. Que é o Artifacts. Ele é um mod muito incrível, legal e fofinho. Com ele dá pra ter uma pantufa de coelho ou uma pantufa de gatinho. E cada item dele aqui dá uma habilidade especial. Porém, ao longo da semana aqui da temporada, a gente vai explicando melhor pra vocês. Pra vocês verem como que eu vou me equipar. E o último mod que é dentro do meu inventário, pelo que eu notei, é o mod da comida. E ó, até tá dizendo aqui ó, delete. Não, pera. O cara ali é errado, é dieta. Então, funciona mais ou menos assim. Eu não preciso comer tudo disso daqui. Eu posso comer se eu quiser só bife o jogo inteiro. Porém, se eu comer um pouco de tudo, eu ganho vantagens. Nós vamos ter que testar isso pra ver se vale a pena usar na batalha. Do nosso inventário, acabou. Agora, o que tá rolando é mais ou menos lá embaixo. Como vocês podem ver, enquanto eu ando, eu tô ganhando habilidade de agilidade. Ou se eu vir aqui e quebrar uma terra. Vocês podem ver que ó, tá saindo umas partículas de habilidade de escavação. E ó, ali embaixo eu ganho habilidade de escavação. Aqui nós temos um mod chamado PMMO. Que basicamente, ele é um mod de habilidades. Ainda não sei muito bem como ele funciona, mas ele parece ser muito legal. Explicando ele de uma forma mais simples. Ele tem diversas categorias do Minecraft. Tipo, desde andar, pular, nadar, cavar, apertar shift, levar dano, dar dano, usar armadura, craftar armadura, reparar armadura. Vocês entenderam, né? Tem qualquer coisa. Vamos usar o que das ferramentas, por exemplo. Ó, as ferramentas de madeira, ela já vem liberada pra mim de padrão, né? Porém, se eu quiser fazer uma picareta de pedra, eu preciso ter nível 2 de mineração. E se eu quiser usar a picareta pra combate, tipo, no caso do PVP, eu preciso ter um nível 2 de combate. E como consegue isso? Fazendo a picaretinha de madeira e quebrando blocos até evoluir. Então, exemplo. Se eu quiser fazer uma armadura fanterite, que eu acho que é alguma coisa bem melhor do que nederite, eu preciso basicamente de Endurance nível 80, só pra poder vestir armadura. Enfim, a gente tem muito tempo pra explorar isso. Porém, tem algumas habilidades que eu já tenho em mente, que eu quero evoluir e que eu acho que elas vão me dar vantagens. A última coisa que eu tenho pra mostrar antes de eu sair aqui do spawn pra sair explorando, achar o lugar da nossa casa e do nosso começo de jogo, é o próprio spawn em si. Temos aqui uma wheystone, finalmente, finalmente wheystone, galera. E temos uma barraquinha de missões. Nessa barraquinha de missão é o seguinte. Temos dois barris que sempre vão estar trocando os itens e neles vão spawnar missões. Exemplo, essa missão aqui. Ela é uma missão comum, uma recompensa comum. Eu tenho 328 minutos e 7 segundos pra fazer ela. Se eu trouxer 9 barras de ferro e 28 melões, eu vou ganhar 1 capacete de diamante. Caraca, essa é boa. E exemplo, ó, essa missão aqui, por exemplo. Se eu pegar 11 livros, ela vai me dar 1 peitoral de malha. Então, ó, se eu quiser pegar essa missão, cliquei. E agora, o tempo dela tá cada vez diminuindo mais. Isso é bem legal. Então, eu tenho tempo pra fazer as missões que eu escolher. E não adianta eu não pegar ela e voltar aqui amanhã, que as missões somem e se regeneram de tempo em tempo. E olha aqui, essa missão é incomum. Se eu derrotar 7 esqueletos, eu vou ganhar 4 lime de glazer de terracota. Que é esse bloco aqui. Tô de boa. Enfim, já quero sair do spawn. O meu objetivo é explorar pra esse lugar aqui. Por quê? Não tem motivo. Mas, ó, uma coisa que eu tô achando bem legal é que, ó, ó, a gente tá nadando. A gente tá ganhando a habilidade de nadar enquanto a gente nada. E vai chegar uma hora que a gente pode nadar super rápido ou ter uma respiração muito longa. E, uou, oi. Imagina eu dropo o peitoral dele. Eu vou até o final. Dropo! Só que eu não posso usar, né? É. Se eu usar, eu fico com fraqueza 10, Mind Fadig 10 e Lentidão 10. Ele é basicamente um Iron Cloud Diamond Chestplate of Tenacity. Que diacho é isso? Bom, pra usar ele, eu preciso de Endurance Level 40, né? O meu Endurance tem que ir lá. Deve estar super baixo, né? Enfim, ó, algum participante deixou umas fornalhas ali. Vamos dar uma olhada. Ó, ele fez um boomerang e umas ferramentas básicas. Legal. Bom, o meu plano é ir até lá. E daí lá a gente começa tudo. E a parte boa é que minha habilidade de nadar só vai, ó, subindo. Ah, galera, e pra quem tá se perguntando sobre a minha vantagem pela vitória da semana passada contra o Nono, é, eu não sei se é nessa temporada que eu já ganho um coração extra ou se é só na final. Eu vou perguntar depois porque eu não sei ainda, sinceramente. Enfim, vamos começar aqui a quebrar os bloquinhos, pegar madeira, que tal, pra gente começar a evoluir nossas coisinhas no jogo. E aí o quão antes a gente pode começar a fazer nossas ferramentas. Tá, eu vou começar com um machado e uma espada de madeira. Porque eu acredito que eu ainda não posso utilizar itens de pedra. Então, assim eu consigo... Oh! Assim eu consigo evoluir o meu nível de combate e também eu posso ter o que comer. E daí daqui a pouquinho eu posso começar a evoluir até ter itens de pedra. E ó, ele tem carvão, carvão é bom. Ah, e uma coisa que é muito importante eu falar. É, nessa semana eu quero tentar fazer uma abordagem um pouco diferente nos vídeos. Em vez de eu fazer dois vídeos por dia rushando o máximo possível no modpack, eu quero testar uma coisa diferente. Eu quero testar um vídeo por dia, porém trazendo conteúdo bem melhor, bem mais elaborado e bem mais polido. Significa o quê? Que eu vou poder jogar fora um montão de partes inúteis com craft chato ou coisas que não são tão interessantes pro vídeo. E eu vou poder mostrar só as melhores partes pra vocês. Porém, vocês não vão deixar de ver nada que seja importante, pode ficar tranquilo. Eu acho, sinceramente, que vai ficar muito melhor. Ah, e outra coisinha. Isso ainda não me impede de postar dois vídeos por dia. Às vezes eu vou postar. E uma forma de eu saber que vocês querem que de vez em quando eu traga dois vídeos por dia mostrando alguma coisa muito da hora. Deixa eu não gostei no vídeo. Desce aí no vídeo e vem, ó. Gostei no vídeo aí. Vamos tentar bater 10 mil gosteis nesse vídeo aqui. E se algum vídeo dessa série ou mais de um vídeo começar a pegar 10 mil, eu vejo pra trazer dois vídeos por dia. Mas só se eu conseguir arrumar alguma coisa muito top pra gravar. Porque eu só quero trazer vídeo top, beleza? E aproveita aí que esse dia tá chique. Já deixou o gostei? Seja mais chique ainda. E se inscreve no canal. E manda pra algum amigo aí pra ajudar o Mano Lajota. A gente tá rumo a 1 milhão de inscritos. E a única forma de a gente chegar a esse número é com a ajuda de todos vocês. Tá bom, vamos pegar esse machadinho aqui. Vamos evoluir nossa habilidade de pegar madeira até o nível 2, ó. Vocês podem ver ali na direita embaixo. Quando ela chegar no nível 2, a gente parte pra fazer uma picaretinha. E a gente tem que pegar aquele carvão, umas pedras, em vez de dar pra evoluir aquela habilidade também. Na real, a gente já evoluiu. A gente já é capaz agora de usar um machado de pedra. Que legal. Tem habilidade de construir, meu Deus. O que pode ser o bônus da habilidade de construir? Enfim, isso daqui é carvão mesmo ou é algum outro minério? Tem que ser uma picareta nível pedra. Com essa picareta aqui não vai dar pra quebrar? Ah, deu sim. E com essa aqui vai dar? Uh, veio 3 num só. A parte boa de minerar carvão é que eu acho que minerar carvão deve dar uma cutia bem maior de XP do que minerar pedra. Porque carvão é minério, né? E daí com isso eu acredito que a gente acaba evoluindo mais rápido. Bom, no momento eu vou focar em pegar todos esses carvões aqui pra ver se a gente evolui. Pera, deixa eu ver quando o XP dá um carvão. Um carvão dá 10 de mining, é isso? Não, um carvão dá 5. E uma pedra? Dá 1.60. É, vamos de carvão, né? Carvão vai ser mais rápido pra evoluir. Boa, GG, galera. Vamos pra nível 2. Deixa eu craftar uma picaretinha de pedra agora, né? Bem melhor. Também aproveitei e craftei um machado, já que nós liberamos um machado também que eu tô ligado. Mas vamos pegar umas pedrinhas aqui, porque eu quero fazer uma fornalha, porque eu tô passando fome. E pelo menos aqui nós não temos que ficar tomando água de lodo toda hora. Mano, ter crafting table e fornalha é a melhor coisa do mundo. Eu tava com saudade, hein? Eu tava com saudade. E ó, gente, eu cheguei no nível 5 de agilidade. E agora quando eu sprinto eu ganho 2.5% de lodo de velocidade. Isso é bom. Uh, o que que é isso aqui? Cherry log. Eu quero. Parece muito bonita pra construir. Ah, eu achei ela meio, mais ou menos. Eu acho que pra um chão ela fica legal. Agora pra uma parede não. Tá, vamos caçar um pouco pra evoluir nossas espadas pra nível pedra. Acho que mais essa aqui já vai dar. Uou! Olha quanta coisa eu liberei. Eu liberei um montão de coisa. Vamos começar pelo básico, que é espadinha de pedra mesmo? Ah, eu não mostrei pra vocês ainda. Mas a gente não precisa ficar dropando item no chão pra ficar lagando o servidor, não. A gente pode literalmente apertar a letra T. Ó, T. Que vai abrir um lixinho no inventário. Eu pego o item que eu ia jogar fora e coloco aqui. E ele fica salvo aqui. Então, ó, se eu fechar o inventário e abrir, a não ser que eu joguei outro item, ele ainda não foi pro lixo. Legal, né? Então, a gente tem um lixinho ecológico aqui. Tá bom, agora a gente tá ficando um pouco tarde. Eu queria muito fazer uma cama, porém, eu não tô achando nenhuma ovelha. Pelo que eu notei, ali no nosso minimapa, ele mostra se tem algum tipo de mob ou alguma coisa por perto. E o nosso não tá marcando nada. Uh, ó a rabina. Eu não vou vir aqui porque eu acho que a gente não pode pegar a maioria dos minérios ainda. Seguinte, gente. Eu não tenho habilidade suficiente pra plantar uma sepne. Porque pra colocar ela no chão, o buso tem nível 15 de quebrar madeira e 10 de farm. Então, basicamente, eu não consigo replantar as coitadas. Eu vou deixar elas dropadas no chão, porque vai que tem aquele mod que ele pega sepne dropada por player e faz nascer uma árvore. E olha, eu tenho habilidade de cozinhar. Eu tô ganhando de cozinha só por pegar comida aqui. Gente, seguinte, eu descobri um botão que quando eu aperto ele, ele mostra todas as minhas habilidades. Olha só que da hora. Eu tenho tudo isso daqui já. Imagina se em algum momento eu tiver tanta habilidade que não cabe na tela. Ou ia ser daora ou, né? Enfim, cola aí, vaquinha. Cola aí. E agora, o meu objetivo é literalmente achar um lugar bem top pra morar. Eu quero morar num lugar bonitão, gente. Eu quero morar num lugar bem bonito. Gnou de uma temporada, eu não consegui fazer uma base nem nada. Dessa vez, eu quero ter uma base bonitona. Uma base fofinha. Que não pode ficar aconchegado e fazer nossas farms, nossas coisas, tudo bem mais calmo. Ah, e aliás, nesse tempo que eu dei uma paradinha de gravar porque tava de noite, eu descobri uma coisa, digamos que a gente tem um kit inicial que ia ajudar a gente muito no começo do jogo. E eu não peguei esse kit inicial, mas eu quero esse kit inicial. Mesmo que seja talvez tarde demais. Gente, cara, meu kit. Então, nós vamos ter que fazer um ritual. O ritual é pena de urubu, unha de galinha, couro de vaquinha, comer a graminha, bate na madeirinha e... O ADM apareça. É, acho que não funcionou não. Enfim, funcionou sim. Oi, ADM, bão? Opa, tudo ótimo. Então, ADM, seguinte, eu descobri que todo mundo ganhou um kit inicial aí, tava rico, ostentando o item. Tô pobre, tô pobre. ADM, eu tô passando fome. ADM, eu não consigo quebrar essa árvore aqui. Eu quero o meu kit. Você quer pão? Quero. Você quer escudo? Oh, quero muito um escudo. E um menor amigo. Opa, que esqueminha que é esse aí? Me explica melhor. Que tal um cachorro pra acompanhar suas aventuras? Tá, então basicamente eu vou ter o Dog Charm pra mim. Eu vou ter o meu próprio Dog Charm. Exato, mas um único. Por toda a série. Apenas um. Beleza, beleza. Eu acho que eu dou conta, eu acho que eu dou conta. Mas dropa tudo, eu não quero só jogar não, eu quero tudo. Ok. Então esteja pronto. Mas já não esteja pronto com isso aqui, olha. Tá, deixa eu ver. Eu tenho um escudo que eu já consigo utilizar, ele tem um nível. Ah, não precisa ter nível. Tá, tem um escudo, tem o Dog Charm, pão. Eu tenho uma adaga. Hum, que legal. E ela... Que tal jogar a arma? Dá pra jogar ela? Cadê o Veia? Aqui, aqui. Onde, Demi? Cadê? Aqui. Eu não tô achando. Gente, a Demi tem visão absoluta. Tá, pera. Eu vou... Segue reto. Segue reto. Isso, aqui. Vai, adaga! Tem! Pô, eu gastei. Pera aí, eu vou atacar a minha adaga de nível de magia. Tem magia no modpack, então? Poções. Quanto mais magia, melhor as poções. Isso é bom, isso é bom. Então, Demi, é o seguinte, mano. Muito obrigado, eu vou deixar você ver o nascimento do meu doguinho. Você vai presenciar. Ok. E qual vai ser o nome? E já que a nossa cachorra é fêmea, eu acho que eu vou dar um nome em homenagem à nossa mesma cachorra lá do Stonks, que vai ser pijama. É o nome fofo. E é isso. Ah, aqui, ó, fofinha. Eu quero fazer ela sentar. Ô, pijama, qual é, cara? Senta, fia. E lá no Stonks... Isso mesmo, ó. Lá no Stonks, ela era um pug. Mas hoje, eu quero fazer diferente. Nosso cachorro vai ser um husky siberiano sabor flocos. É esse que eu quero dessa vez. Então é isso, Demi. Você está liberado. Muito obrigado pela ajuda. Tamo, Jota. Liberdade pra você. Felicidade lá no céu dos Demi. É nóis. Tá, isso foi estranho. Vem, pijama. Vamos embora. Vamos embora. Beleza, gente? Agora, gente, você tem que achar um lugar legalzinho pra nós morar. Então, vamos dar uma exploradinha com a pijama e daqui a pouco eu volto. Bom, gente, eu tava pensando aqui, olhando tudo. E eu acho que esse aqui é o local que eu vou pegar, vou limpar, vou fazer minha casa. E eu acho que vai ser um lugar muito bonitão. E, ó, olha ali, ó, olha quem tá vindo aí, ó. E aí, mano, bom? Não foi de nada. Ó, mano, eu me decidi, cara. Eu gostei daqui, eu acho que eu vou morar aqui, mano. Mano, que é bonito. Posso morar com você aqui, Elgê? Claro, vamos morar, vamos fazer uma vilinha aqui. Vamos fazer uma vilinha, então? Então é isso, cara. Fechou, então. Tamo firmado. Aqui vai ser a vila e a irmandade, pode ser? Nossa, combinadíssimo, velho. Posso escolher um lugarzinho pra fazer minha base, então? Lá vão ter, mano. Então, gente, vou coletar uns recursos aqui, umas madeiras, umas coisinhas legais. E eu vou fazer na minha casa. Mas, isso vai ficar pro próximo episódio. Quem gostou, deixe, por favor, deixa o gostei, se inscreve no canal. Espero ver vocês no próximo. Faça no canal da Netinho também. E é isso, é nóis, falou e... Oba!